E aí pessoal, beleza? Estou aqui em mais um vídeo para vocês de Roblox, dessa vez eu resolvi fazer uma coisa diferente para vocês, normalmente eu estou sempre jogando jogos né, mas não, hoje eu resolvi fazer um presente especial para todos, ó, aqui o Kawai, ele já estava aqui com o, mas ele gostou demais desse jogo, então, eu estou aqui no Roblox, no Roblox, e fiz esse servidor VIP para todos usarem, só uma coisa, não pode, o que não pode aqui, Kawai, vamos ver se ele sabe, esperando, esse é o servidor VIP para você treinar, ó, ele falou, ó, viu, aqui não pode matar, tudo bem? Ok, bom, se vocês quiserem lutar, se vocês quiserem lutar, ele vai falar o que faz, vamos ver, Assim como eu disse, quem quiser lutar, é só chamar para ir no estádio, lá é mais para o PVP, literalmente, ou melhor, quem não quiser ir lá, não vai querer lutar, vai querer matar pessoas, correto? Então, vamos lá, vamos lá, aqui é mais para, uma recompensa mesmo por eles não serem inscritos, né, ó, ele já está limpando ali, nós está limpando em dia, porque eu fiz esse servidor, Foi, foi menos de 12 horas que eu criei o servidor, ou melhor, que na caixa de um mês, ainda, para ele tirar, O link do servidor vai estar aí na descrição, para todos, E uma coisa, se acontecer de alguém falar para mim que estão matando o servidor, o servidor pode ser fechado, ok? Então, por favor, não matem. Ele tá falando que pode lutar fora da arena se os dois quiserem, mas... Ele tá perguntando. É, tipo... Poder pode, mas pode acontecer de matar outra pessoa, isso não pode. Então, vamos aqui ver se ele vai... Uma lutinha, né, só pra mostrar meu poder atual. Eu perco um pouquinho, só. Um pouquinho, antigamente eu jogava só que no... É tudo aqui, eu tô nele. Só um pouquinho fraquinho, se eu enriquece, a gente já faz tempo. Tipo, antes de fazer as missões, eu achei que era importante fazer aulas. Mas aulas nem é importantinha. Podia... Essa caguinha do neve aqui, que ele disse que era. Olha esse bocão aqui. Esse bocão... É verdão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. É isso. Por favor, deixa o like nesse vídeo pra compartilhar. E por favor, não matem nesse servidor. Eu vou deixar pra todo mundo usar aí no canal. Mas se acontecer alguma coisa, eu vou acabar tendo que fechar ele e deixar privado para os adicionados. E até nem isso, né. Então, muito obrigado por ter assistido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem aí com essa luta. Fiquem aí com essa luta. Vamos ver, cabelo agora. Isso aqui é um vídeo sem adição então... É tudo ao vivo aqui. Essa demora dele não vai ser cortada Ah, ele é o favor Que tá sempre nos comentários aqui Passem lá no canal dele também Eu vou deixar um link no vídeo pessoal também No canal dele E baixe o ensino do servidor VIP Acho que ele basta Quase esqueci ele ia falar Que ele nem pediu nada mas Me dê ele lá que ele tá falando Vamos lá Vamos começar 3 2 1 Vamos ajudar E eu acho que deu uma leve bugada aqui Vamos lá Nós estávamos lutando até agora Na verdade ainda estávamos treinando Mas a gente deve ficar lutando Só pra ver quem fica mais forte Olha, treinou bem Essa cargulha dele é muito forte Ai Esqueci de uma coisa Eu só desculpei por esse erro Eu só desculpei por esse erro Eu tinha deixado ele em linha aliada Ele não tinha me deixado Ele não tinha me deixado Mas Maravilha Ela foi Ela foi Já foi Está pivotal Ela foi Se inscreve aí no canal pessoal para ajudar E vejo vocês no próximo vídeo